Olá a todos, o meu nome é Eunice Boechai e bem-vindos ao meu canal. Hoje vamos falar um pouco sobre codependência e quais são os grandes perigos da codependência. Ora, pois, se vocês gostam deste tema e vindo de uma portuguesa, subscrevam o meu canal, coloquem um like e partilhem com os vossos amigos que precisam de ouvir. E até para me ajudarem a que este canal cresça. A codependência tem levado muitas mulheres e muitos homens a se relacionarem com pessoas que não são pessoas que estão, como é que eu ia dizer, com a mesma energia, que têm disposição de fazer o outro feliz. Não, a codependência o que é que atrai? Pessoas que foram feridas pelos seus pais, nomeadamente mulheres que foram feridas pelos pais ou pelo abandono, ou por falta de tempo, ou que negligenciaram a sua educação, o que é que acontece? Elas vão atrair parceiros e outras parceiras que também tiveram problemas semelhantes porque estão no mesmo nível de vibração, estão com o mesmo tipo de energia. Em vez de buscarem parceiros que realmente estão disponíveis para elas, vão procurar pessoas que não estão disponíveis. Isto parece que eu estou a falar do ar, não. Estou a falar por experiência própria, também vivi isso desde muito cedo. Só me relacionava com pessoas que não eram, como é que eu ia dizer, eram abusivas, digamos assim. Não só a nível psicológico como físico, também exerciam abusos físicos sobre mim. Porquê? Porque eu achava que, mesmo não achando sempre merecedora disso, acabava por aceitar. E quando nós nos conhecemos, nós soubermos a nossa identidade, se estivermos bem connosco mesmas, se a nossa inteligência emocional estiver lá em cima, com certeza não vamos atrair esse tipo de pessoas. Compreendem? E assim como acontece com tanta mulher hoje em dia e tanto homem, vai continuar-se a perpetuar de gerações em gerações com os nossos filhos. E é por isso que eu estou aqui hoje, para fazer um apelo a todos aqueles que estão a ouvir-me. Cuidado, se vocês ainda têm a oportunidade de melhorar as vossas emoções, de se tratarem, de fazer terapia, não se deixem ser abusadas por narcisistas. Cada vez mais eu tenho visto em ginásios, nas escolas, dentro de hospitais, com cargos públicos muito elevados, quantas pessoas que exercem aqueles cargos top do governo, médicos, cirurgiões, quantos deles são narcisistas? E nós pensamos que são pessoas comuns, são pessoas normais, mas só estão ali para se aproveitar até dos pacientes, das pessoas familiares. De que forma essas pessoas vivem? Abusando psicologicamente dos seus clientes e dos seus pacientes, da sua família? Quantos maridos são narcisistas, só se interessam com eles, fazem jogos psicológicos? Quantos namorados? Assim como eu sofri isso na minha adolescência, quando eu era jovem, muitas crianças passam por isso e jovens. E eu faço este apelo aqui, para que vocês tomem atenção, como é que está a vossa saúde emocional, como é que está a saúde emocional dos vossos filhos. Têm conversado com eles acerca disto? Sim, porque assim como há pedofilia, também há este tipo de... Há psicopatas metidos em toda a parte, narcisistas. E eles estão preparados para levar com pessoas destas, como eu não estava, de certeza que os nossos filhos também não vão estar. Os meus eu não digo, porque eu paro muitas vezes para lhes mostrar a realidade, mostro filmes, mostro vídeos e converso sobre eles. A codependência é um perigo imenso. Tu chega um ponto que estás de tal forma envolvida que todos veem que aquela pessoa está-te a fazer mal, mas tu achas que não. Tens que dar segunda, terceira, quarta oportunidade, recebendo apenas migalhas. E por isso estou aqui hoje. Para que não sejas mais um dependente emocional, faz terapia, procura ajuda. E com certeza tu vais melhorar a tua saúde mental, a tua saúde, o teu bem-estar físico. Procura um desporto, faz algo que gostes. Não sei se é uma atividade física, pode ser uma pintura, uma arte. Pode ser algo que tu nunca tenhas feito, porque achas que estás velha demais ou estás velha demais. Mas estamos sempre a tempo de mudar. E eu faço esse apelo. Para que não continues a ser codependente, não vale a pena. As pessoas só mudam quando querem ser mudadas. Espero que tenhas gostado deste vídeo. Comenta aqui e até breve. Comenta aqui e até breve.